Fala pessoal, eu sou o Venator, mecânico e customizador e especialista em motocicletas médias e grandes e esse é o canal Metal Machine Garage Pessoal, antes do vídeo começar, eu gostaria de convidá-los para se tornarem membros do nosso canal com isso você ajuda o Metal Machine Garage a comprar melhores equipamentos de iluminação, gravação e para que a gente possa idealizar projetos cada vez mais ousados Pessoal, para os nossos parceiros que desejam ajudar o nosso canal e se tornar membro e ganhar diversos benefícios é muito simples e rápido, aqui na página inicial do Metal Machine Garage você vai clicar nesse botão aqui, seja membro ao clicar irá abrir essa janela de assinatura e você pode escolher, por exemplo, um membro apoiador do canal 1 e com apenas R$ 2,99 você ajuda o canal a melhorar a qualidade dos equipamentos e financiar novos e ousados projetos O membro apoiador do canal número 2, além de estar ajudando com o canal ainda terá as suas perguntas em qualquer campo de comentários dos vídeos respondida no mesmo dia Temos diversos benefícios nas assinaturas, desde ter acesso ao grupo secreto do WhatsApp da Metal Machine Garage falar diretamente comigo, Venator, para a dúvida e soluções de problemas, até descontos em peças e serviços Nesse irmão, participe da garagem Peço que você curta e compartilhe esse conteúdo Se inscreva se você não for inscrito Clique no sininho para receber as notificações Dá aquele like E pessoal, comenta o que vocês acharam desse vídeo É isso aí pessoal, estamos juntos É nóis E é isso aí pessoal, e é com muita satisfação que hoje exibiremos mais um episódio do nosso quadro Motos dos Inscritos E hoje mostraremos as fotos e falaremos da história da Saara do nosso inscrito, o Chocolove Nosso brother aí, que está sempre presente no canal já há algum tempo Eu sei que ele tem um agralão, eu sei que ele tem uma XR E recentemente ele adquiriu a nossa NX350 Saara a pinga óleo Vai ser muito legal esse episódio E se você quiser participar também, é muito simples É só você enviar um e-mail para MetalMachineGarage.com Com as fotos e a história da sua motocicleta Lembrando que não é só de Saara Eles podem mandar a foto com a história da sua motocicleta Do que você gosta, do que você tem Que a gente vai apresentar aqui com muita satisfação Beleza pessoal? Solta a vinheta, é nóis, falou! E mais uma vez vamos aqui para a nossa área de trabalho A nossa arena onde o neném chore e a mamãe não escuta E aqui eu vou lendo a história para vocês Primeiro depois a gente vai mostrar as fotos da motoca do nosso irmão aí Chocolove, beleza? Então vamos sempre aqui levar em história Ele falou o seguinte Eu vou contar como foi a treta com ela Comprei ela por 6 dias achando caro Aí os caras vão achar ruim aí Não vai não! Ele não vai não! Mas não teve jeito Ok A carenagem toda amarrada com o lacre Mas beleza Comprei porque o motor está rodando bem Show Pagando ela, deixei meu sogro levar até em casa Estávamos em uma cidade a 27 quilômetros de Balneário Camboriú Em Bombinhas Aí demos uma parada no meu pai Para ele dar uma volta Chegando lá meu sogro avisa que a tampa do pinhão quebrou e pulou para fora da moto Gente, pausa, pausa, pausa É lei, Sarah, fazer isso aí, velho Mas é um negócio que é enjoado de você achar a capa pinhão, tá, velho? Mas tem naquele site amarelinho, paralelinho, mas serve, tá, dá para você colocar lá até disfarça É, depois do meu pai dar uma volta com ela O farol de milha caiu Eu não estou suportando mais Eu estou no limite mesmo Não está de sacanagem, mentira, velho E depois chegamos em casa e o freio traseiro quebrou Não, velho, isso aqui não é possível, cara Inacceptable Bom, até esse ponto já estava animado o KKH Levando para arrumar o freio Descobrimos que ele tinha moído por dentro Caraca Ok, agora com o freio Depois de eu chegar do trabalho Percebi que a moto estava com o pezinho torto Mas de boa Sarah tem o pé ultra over master blaster torto, né gente? Nossa senhora, que pezinho horroroso Aí finalmente peguei ela para andar para ir para o trabalho Trabalho na cidade do lado Itajaí Então pego o BR por 17 km Rapaz, o cara é herói Não O cara pega a moto que ele acabou de comprar e já saiu roletando Tem uns caras que o Chocolove é corajoso Não O cara é brabo Aqui o Metal Machine só tem brabo Vamos lá Chegando no trabalho Por ser piso onde deixa a moto Baixei o pezinho com calma E fui soltando a moto E enquanto eu soltava ela O pezinho ia dobrando Até eu chutar o pezinho e ele quebrar Eu não estou suportando mais Eu estou no limite mesmo Mentira, velho Que ela quebrou o descanso também, velho Aí me obriguei a nem ficar no trabalho E ir trocar isso É, não tem jeito, tem que arrumar, né? Quando o mecânico foi olhar o pezinho Ele percebeu que a trava do pinhão não existia O que? O que? Ok Quando ele falou da trava Fui me dar Me dar conta que Tinha sido ela que quebrou a tampa do pinhão O que foi? Meu Deus Três dias antes Vamos que vamos, velho Ô Uruca, hein? Depois de andar 50 quilômetros Você entrava Imagina como ela estava perto de cair E eu me matar na BR Meu Deus É perigoso Mano do céu É perigoso Cara Você está doido? Ah, Maria É, depois de tudo isso Imaginei que nada podia ficar pior Putz, cara Fala isso não Chocolat Pelo amor de Deus Que dá ruim Resolvi ir pra casa Fazer a documentação dela Que tinha Que ainda tinha pra transferir Ok Indo tudo bem Três pares de farol de milha Mano E se cibar a pirâmide De quase 2 metros E a altura Você não tem ideia Não, moço Exagerou 2 metros, né? Mas era 1 metrinho ali E ia, tá? Que que é isso? Que loucura é essa aí, velho? Esse cara não foi com sua cara Pode ter certeza que não foi Viu com essa área Falou Esse cara vai sujar Minha, minha, minha Minha calçada aqui de óleo Só pode, tem lógica, mano Aí falou Estava registrada como roxa E a carenagem frontal Era vermelha Olha a zica, mano Não é possível, cara Tá vermelha O cara colocou A carenagem da moto Beleza Meu dia estava muito bom Caraca Era Ele só passaria a moto Se eu mudasse a cor No documento Ou se eu pular Outra de roxo Olha a cachorrada, velho Nossa senhora Vambora Já muito puto Eu fui pra casa E depois de um tempo Imaginei que podia Comprar os pisca pra trocar Putz, mano Liguei a moto pra sair Lembrei que tinha esquecido A luva Peguei ela E fui ligar a moto de novo A moto estava sem bateria Ela descarregou toda a luva Tá vendo? Ó Ó Você foi muito frufru, mano Você pôs a luvinha E a moto E empinou a carroça Que você falou Não vai andar comigo de luvinha, não Pode tirar Pode tirar Brincadeira, gente Eu uso luva pra caramba também Tá só de sacanagem, tá? Mas bora lá Ok Pronto Fiquei puto Acabei resolvendo lixar os pisca Resolvi lixar os pisca Até eles ficarem lá com a original Você tá de sacanagem Nada como um removedor de verniz É, removedor passou É uma delícia Tive que ir trabalhar no dia seguinte Minha mulher teve que levar ela pra vistoria Ó Rapaz, é legal Essa esposa, né Que é companheira Que tá junto Que anda É bem legal essas histórias Nesse final da semana Na live tinha uma moça Chamada Vitória Eu acho que tinha uma saara Achei legal Vamos lá Depois de muito bate-boa Que ela passou Mas não sem obrigar Ela a colar EVA Ocho nas carenagens Cara, é um vistoriador É tão implicante contigo Mas tanto Que ele obrigou vocês A meter EVA Na carenagem Sabendo que você vai tirar Dois minutos depois Mano, isso aí chama-se Síndrome do pequeno poder Quando o cara tem um poderzinho Ele quer abusar dos outros, sabe? Isso não tem lógica Não, mano Não tem lógica Mas se fosse aqui em Goiânia, velho O cara fala assim Não, mano Busca a coca lá Vamos tomar a coca aqui E vai embora Pronto, acabou Ah, não, velho Pelo amor de Deus Né? Enfim E essa é a história Da compra Da minha saara Que eu tô impressionado Com o tanto de cagada Que aconteceu contigo E aí é o seguinte Eu vou fazer o seguinte agora Eu vou mostrar as fotos E a gente vai contar A segunda parte, tá? Beleza? Eu vou mostrar rapidamente Pra vocês aqui As fotos da De uma XR Que ele mandou Mas eu quero que Se bem que tem a A história dela Que eu vou deixar aqui também Vou mostrar rapidamente, tá? Eu não vou explorar Igual a gente vai explorar Essa área Porque a estrela de hoje É essa área, tá? Depois eu quero que você Me mande detalhado Como que tá o desempenho Da XR, né? Como... Digo histórica, né? A história dela e tudo mais Pra gente poder É fazer um especial Só pra essa XR aí Que eu sei que a dona A sua esposa aí Ela curte essa XR pra caramba Que ela já falou em live Conosco aí Tá vendo, pessoal? Aqui é família Aqui é Metal Machine Aqui é nóis, mano Se não vazar óleo Não soltar fumaça Nem tem graça Virou o slogan da Saara Lascou Pera aí, pera aí Até bati no microfone Desculpa aí Então vamos lá Pra... Para as fotos, tá? Bom, pessoal Aqui é início Tem a XR Bem original Bem íntegra Bonitinha Né? Tem uma Tornadations Aqui atrás Tem o Paralama da Circuits Tem trilheiro aí, ó Ó o cheiro do trilheiro, ó Sentindo? É embreagem Brincadeira Vamos lá Vamos pra próxima Outra foto da XR de frente Tem um doguinho aqui Daora Muito bom Vamos olhar o doguinho Sai fora Sai fora a moto Ó o doguinho Tô brincando, gente Olha Ó a XR aqui Daorinha Tornadations A Fedegosa aqui atrás Calma aí, calma aí Ainda não Ainda não avança Acho que agora é a próxima É... Não, não Tem mais uma da XR Olha a XR aí A correntinha aqui, né, pai? Pra não roubar a XR Galera gosta dessa moto Galera pega essas XR, gente É... Leva pra trilha Rasca o chassis Tira as roupas E tira a placa Acabou Ninguém vai... Sabe? Ixi, rouba muito Eu tenho que tomar muito cuidado Com isso, né? Mas a XR tá muito bonita Eu não vou explorar muito ela agora Como eu disse Mas o protetorzinho de pedal aqui Você só tá... Ó, Chocolobus Você só tá livre dessa Desse protetorzinho Fru-fru de pedal aí Porque a sua esposa anda nele Se não, tu ia ouvir agora, mano Mas tu ia ouvir muito Mas vamos Agora vamos Pra Fé Negosa Pra Saara Deixa eu botar aqui O teclado aqui Pra gente ir acompanhando junto aqui E... Ó ela aí E pior que é mesmo, né, bicho? Até com o carenagem vermelho aqui Ó, ainda Aí Saarão Ela tá bonitinha, cara Tá bonitinha Ai Alguém jogou É, mas derreteu, hein? A pintura da Do manete A flip-flop aqui Tá tudo bem É flip-flop, não é tic-tac É tic-tac, né? A flip-flop é a É aquela da Primeira Saara Que saiu com o modelo da Da XLX, né? Ok, vamos lá Que é também do Xelão 250 Olha Gente, olha O Saarão Ele tá assim Tem potencial Pra virar uma Mega Mó Quando não tem potencial Você sabe o que eu falo Mas aqui tem, tá? Aqui você vê que A pedaleira é tão próxima Toda Saara é de lei, né, velho? É de lei Ela dá uma Uma rapelada aqui, né? E estragar a pintura Por isso você pode pôr a pedaleira Um pouquinho pra fora Tá? É Bom Tá bonita, cara A motocicleta, sabe? É Aqui não tem Olha, mano Cicibar, velho Agora que eu vi Parou, parou Nossa O cara criquilou Por causa de um Cicibar, cara Não, velho Não Vamos lá Bom Aqui na balança Que dá uma reguladinha Nessa corrente Capa corrente Tá aqui Nossa Mas a corrente aqui Também tá no final Da bagaceira Da regulagem, mano Trocar Tem que trocar O arinho da Three Heads Lá aparece Ah, aqui, ó Cadê o capa pinhão, hein? Mas graças a Deus Temos a vantagem A vantagem De não estar soldado nada Porque a maioria dessas áreas Tem o problema de estar soldado, né, velho De Pinhão e tudo mais E eu não gosto de usar muito essa trava Nesse Nesse eixo não, viu, Chocolove Eu gosto de colocar aquele anel elástico Cara, coloca duas travas elásticas lá E zera Porque isso aí tem maneira de comer E sair Mas estruturalmente falando Ele tá bonitoso, assim, né Ah Tem que desamassar aqui o O protetor de escape Aqui não dá pra ver muito bem As fotos não estão muito nítidas Mas A foto na abraçadeira aqui Do Do caburador Que isso aí é besteirinha Estruturalmente falando Ela tá muito legal Parece que não tem quebra no quadro Em lugar nenhum Que bom Claro que você ia ver isso aí Mas Abraçadeira De lei Segurando a moto Tá faltando acabamentinha Aqui, ó, mano Tá Uma meia lua de plástico Aqui bem legalzinha Que dá uma fechadinha ali Isso é tranquilo De se encontrar Mas sanfona Sabe ser feia Ô, Jesus Mas, enfim Da Saara Não sei Pra mim não combinou muito com ela não Assim, com a Saara, né Ó, rapaz Tá com uma bolhona Parece que elas É ela mesmo É ela mesmo, ó Ô, Tuque Aqui, ó Olha Rapaz Esse guidão É de matar, né Tem que colocar um guidãozinho Mais retinho Um pouquinho No meu entender Coloca o da Lander Que ele é mais reto A coluna Agradece Ah, tem que achar também Aqui um acabamentinho Que fica aqui, ó Chocolor Que tampa aqui A chave de ignição, tá Aqueles acabamentos internos Estão aqui Parece Ah, eu acho que você me falou Que você comprou Pelo site amarelinho A tampa do fusível, né Que é difícil pra caramba, né De encontrar Tem uma bicicletinha aqui Olha isso aqui Uma CC Uma CCzinha, será? Não sei Mas, enfim Então, continuando O motor Aquele vazamentinho delay Aqui, né, velho Aqui também Os caras O escape tá bem oxidado Tem que dar um tapinha nele Pra dar uma melhoradinha Lá vai essa parte do motor Com óleo diesel Aqui pra poder ver O que tá acontecendo, né Se tem alguma coisa Mas o potencial É muito grande Dessa moto Tem que ter esses vazamentos E o cara Talvez tá espanado Um parafuso aqui, ó Tá Tem que observar Ver se o cara Não espanou em cima, tá Mas a estrutura dele Tá muito boa, assim Eu gostei Não tem nenhum quebrado No quadro aqui Nem lá New Roda traseira Ré, ré, ré Repintado Do ré, do ré, do ré Muito aqui, né A gente tem que remover Essas tintas todas Fazer ela ficar bonita Porque ele não tem Nenhum quebradinho Tá bonita, tá bonito Parece que tá meio forçando aqui Mas é porque realmente Ele colocou na tora aí, né Ela de frente Olha, gente Olha de frente Já tá Ó, a aranha Parece que Me parece Que está muito bem alinhada Sabe Que pra mim É o perigoso, né O meu A minha preocupação É só com a aranha Que ela é caríssima, né E a setra não era nem Pra perceber, cara Que você removeu Parece que tá a zero mesmo Perfeita, entendeu Sobre o descanso, mano Coloca um descanso De tornado nela, tá Porque aí A adaptação lá É mínima E ela fica mais reta, tá bom Quando você for colocar Alguma coisa O descanso dessa área Tem até uma curvinha E não é muito Muito legal, não, tá Em certos ambientes aí Você tá sacanado Olha o plot Mano, olha o que Que eles tiveram que fazer Pra poder passar Na vistoria Que vistoriador Filho da mãe, velho Como é que pode Um negócio Olha só, cara Esse cara meteu Um EVA de escola Na parada, mano Aqueles EVAzinhos Tá ligado Pra poder passar Na vistoria É muito filho da mãe O cara da vistoria, velho Imagino A sua esposa xingando E cortando com a tesourinha E colando aí Que passou fita Fita do Rex Olha lá Pra segurar As caras O EVA Ah não, mano Ah não Eu não dou conta disso aqui Pra acabar o pique do Goiás Mas tudo Que sofrimento Que vocês passaram Gente, aqui passa Aqui passa esquisito Na vistoria Porque o pessoal Aqui é de boa Sabe que a moto Sabe A moto é antiga Sabe que você é Uma pessoa séria De boa Sabe certa Putz Agora, velho As motos Petecadas Eles já não passam Mas Essas motos Assim de tiozinho Igual as nossas Saara Mano do céu O outro lado E ela teve ainda O cuidado De recortar Aqui pra seta Passou desse jeito Eu tô impressionado Velho Que cachorrada É essa Ai, essa churrasqueira From hell Aqui, velho Ó, os caras É pancada, hein Ai, ficou legal Ficou legal Meio alta Mas ficou legal Com o lugar Das duas mãos, né Porque Essa área É difícil, né Mas, enfim Vamos pra próxima Aí Aí já de novo Do painel Ó, os caras Têm uma mania Ai, que sono Os caras Têm uma mania De furar A parada Aqui, mano Que nojo Que eu tenho De furar Os caras A capa Do painel Não faz isso Não, Zé Não é o Chocolove Não É a galera Que vendeu A moto Pra ele, né Então Tem que tampar Isso aí, viu, mano Quando for pintar A moto Dá pra você tampar Isolar bonitinho Pra não ficar Essas feiuras aí Coisas poucas Que a gente tem Que fazer Eu acho que agora É a última foto dela Mano Olha o Cicibap Olha que da hora, mano Olha como a moto Tá bonita, cara A moto tá muito bonita, velho Tá muito bonita Pode ver aqui Que assim Ela tem um Descanso aqui, ó Descanso Deitado Porque eu tenho nojo Mano Do céu Ah, que foi na época Os milha Tavam aqui Ah, os milha Ficavam aqui, velho Que seu pai Batei naquelas amarelinhas Sai vergonha Seta preta, né Tava que fumê Nossa, mas Esse adesivo da 3Heads aí Nossa, matou Pelo amor de Deus Ranker Strain Acho que é por isso Que o Vistoriador Implicou com você Por causa desse 3Heads aí É coisa de ser gezeiro Daqueles Loucura Mas olha só, velho Que interessante, cara E pessoal Calma, calma, calma Que ainda tem o resto Da história Tá? Pra gente poder contar Que foi muito interessante Que ele mandou Num segundo e-mail Pra gente aqui E agora a gente vai ler Aguenta aí Que vamos passar de novo Pra tela Aí nesse segundo e-mail Gente Ele tinha mandado Aqui Deixa eu mudar a tela Ele tinha mandado As fotos Com as fotos da XR, né E falou assim Aqui mais uma Dessa área E a XR da mulher Da esposa dele PS A tornada do meu sogro Opa A galera tudo ali, né Essa XR200 Foi a Achamos Enquanto Rodava a cidade Procurando por um mecânico Pra restaurar Minha grale EX27.5 Aquele agralão Que a gente sempre Tá trocando ideia Falando nisso Tem que mandar a história Do agralão Com as fotos Do agralão, hein Mano Tá faltando, hein Vamos lá Quando fui um mecânico Ele falou que não Faria E não conhecia Quem faria Nossa Da manutenção No agralão, né Vi uma XR200 Meio surrada Na oficina E comentei Caraca Deveria ter pego Uma XR como essa E aí não estaria Me incomodando tanto Ele dizendo, né Aí o mecânico Falou Se eu Se eu te falar Que tem um cara Vendendo uma preta Que eu mesmo Restaurei E está zerada Nesse momento Ele viu que eu estava De bis com minha mulher Que ele tinha uma bis, né Aí o mecânico E aceita uma bisinha No rolo Ó Ó o trem Querendo Ó o trem Querendo Vamos lá Aí eu Ele, né Opa Tem foto ou contato? Fiz a bobeira De comentar com uma mulher E ainda mostrar a foto Que o dono mandou Depois de falar com ele Vixe Antes de chegar em casa Já estava pensando Em pegar ela Cara, quando gosta da moto Quando bate o olho Não tem jeito, né Chocolove? Não vai Tem que ir, né Cara Já era Chegamos em casa Meu sogro estava ali E ela de brincadeira Comentou Ela, né Pai, o que você acha De eu trocar a bis Nessa preta Que é a XR Aí o pai Opa Aí sim é moto Ó Ó o trem querendo Isso aqui, né A mulher Foi mal Vou ficar com ela No Aí o Chocolove Sério? Vai me ramelar assim Na moralzinha? Aí ela Desculpe Essa é minha No Rodou no XR Rodou Como é que questiona? A mulher A esposa É o trem mais importante Né, velho Não adianta Prioridade É a priori Classear Né, velho Então fazer o que, né Ela manda Nós obedece Obedece Quem Quem tem juiz Né Aí Moral da história Não confie Em filha de trilheiro E o pior Que o pai dela É trilheiro Por isso que ela tem Essa pegada Agora Porque na live Ela tava conversando Sobre os sapatinhos Dourados Da XR E eu falei Sobre a A super moto Né, a super motard E ela meio que Torceu o nariz Porque ela é Fim de trilheiro Mas eu vou te contar Suspensão alta Da altura original Com as rodas Os sapatinhos Dourados Motard Eu acho que ela Nunca mais Vai querer andar De raiada 21 Na cidade Tá Só vou dar Essa dica Teima comigo Eu quero só Que você faça E experimenta Aí depois Você me conta Bati no microfone De novo Desculpa aí Moral da história 2 Trocar uma bis Em uma XR200 Se ainda levar Mil reais Na carteira É pura vantagem Tem que aplaudir Tem que aplaudir De pé Porque Foi A jogada Genial Muito 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 bom Cara Essas histórias São muito legais Mesmo Cara Curti demais Nossa Que que é isso Chocolove Que que é isso Ai gente Eu achei que eu tô com a barriga doendo Aqui Tanto que eu ri Cara Foi muito engraçado A história Foi muito legal Também a gente passa uns perrengues Passa raiva Mas Diz que a gente gosta mesmo A comunidade é essa A família A Metal Machine é essa Não adianta Velho Eu gosto da moto Velho Não Não tem jeito Né Cara E é isso ai pessoal Antes de qualquer coisa Gostaria de agradecer aos membros do canal Que estão ajudando ao Metal Machine Garage Em nossa caminhada Torne-se membro A partir de 2,99 ao mês Você ajuda ao Metal Machine Garage A adquirir melhores equipamentos de gravação Iluminação E financiar nossos projetos mirabolantes Temos planos Como o que dá acesso ao grupo secreto Do Metal Machine Garage No Whatsapp Pessoal Peça escuta e compartilhe esse conteúdo Se inscreva Se você não for inscrito Clique no sininho Para receber as notificações Gente Muitas pessoas assistem aos vídeos E não são inscritas Escreve aí Irmão Ajuda nós Dá essa moralzinha Pessoal Muito obrigado pela audiência Tamo junto É nóis Falou Tchau 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 Tchau